Eu gostaria muito de trazer essa reflexão aqui, porque às vezes a gente é rotulado. Eu vou ter que ficar aqui um pouco para cima, para não ficar em cima da pergunta. Mas enfim, é verdade ou não é? A gente às vezes não se sente um pouco rotulado? E aí vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma interiorização aqui. Vamos voltar aqui para a nossa infância. Por acaso, em algum momento, uma tia, uma professora, sua mãe, algum amigo, falou assim, você é uma pessoa criativa. Ou você, não, você não é uma pessoa muito criativa. Você é um cara mais sistemático, mais padrão e tal. Em algum momento, de tanto você ouvir tanto um lado quanto o outro, você acaba acreditando. Você acaba levando para você que ou você é de fato uma pessoa criativa, ou de fato você, de repente, é uma pessoa um pouco mais metódica, um pouco menos inventiva. Mas a grande verdade é que criatividade, assim como qualquer outra habilidade, precisa de empenho. Na verdade, eu tenho até aqui uma outra reflexão para vocês fazerem. O que é dom? O que é dom? Dom é a gente nascer com uma iluminação em relação às outras pessoas? Ou dom é a nossa capacidade de investir energia em desenvolver uma habilidade? Vamos lá, aqueles jogadores, Romário, Pelé, Ronaldinho. Essa galera realmente tem um dom? Eu acho que sim. Eu acho que, de uma certa forma, as pessoas têm uma certa facilidade para determinadas habilidades ou não. Mas a verdade é que se você pegar a história do Cafu, que estava no mesmo time do Romário, campeão de 94, ele foi negado, foram... Eu estou botando futebol aqui porque o pessoal trouxe Flamengo para lá e para lá e para cá. Aliás, quero aproveitar para continuar a rasgação de seda, que eu dei mole. Eu não comecei bonitinho, igual todo mundo. Todo mundo rasgou uma seda, falou, poxa, o fulano... Eu não rasguei seda, não, mas eu vou falar uma coisa só. Tenha pessoas melhores do que você, trabalhando contigo. Tenha sempre, busque sempre pessoas melhores. Coloque pessoas... Eu sou abençoado por ter o time que eu tenho. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês me ensinam todos os dias, assim como os clientes. Os verdadeiros patrões, né? Que a gente fala aqui, patrão, patrão, não tem patrão. Quem é patrão é quem tem o problema. Porque cliente tem problema, a gente, a empresa, tem que ter solução, certo? Então, o patrão é o cliente, que é o dono do problema. A gente é só o operário lá, que a gente vai resolver o problema dele. Mas, enfim, vamos ajudar, que é o caso aqui de hoje. Então, devido aos créditos dados, o nosso time de fenômenos, que eu sou muito orgulhoso de fazer parte e de poder trabalhar com essas grandes cabeças desse segmento, vocês podem estar refletindo aqui o seguinte. Ah, mas, poxa, esse pessoal aí é muito criativo. Eles são de marketing. Eles são pessoas iluminadas. Deus chegou lá e falou Brilhe, brilhe. Não, nada disso. Não tem nada disso. A gente não tem a menor diferença entre cada um de vocês aí presentes na nossa audiência ou quem vai vir a ver esse vídeo. A verdade, nua e crua, é que isso é uma habilidade. Você chega lá na academia hoje, que, por sinal, está lotada, pelo que eu estou vendo aí no océuano. Você chega lá e você já chega levantando um monte de peso? Você chega lá e pega lá aqueles pesão de reuterofilista? Ninguém faz isso. Isso não existe. É a mesma coisa quando a gente começa a, efetivamente, ter que colocar em prática. O Roger bem citou. Ah, agora todo mundo quer vender. Só que as pessoas estão indo só para o quê? Para a ponta. Efetivamente, colocar em prática e vender. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer todo o caminho até conduzir essa venda. Então, para que a gente faça isso acontecer, a gente tem que ser inventivo, criativo e fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso conteúdo. Para isso, eu vou começar com a seguinte premissa, para você ter mais criatividade e entender que criatividade não é dom. Primeiro de tudo, está aqui. Liberte dos bloqueios. Aquela pessoa que chegou lá em algum momento e falou, você não é criativo? Ou você mesmo acreditou nisso, interiorizou, falou, não, eu não sou criativo. Corta isso. Corta isso. Elimina isso de você. Fale o seguinte, não, eu vou ser criativo. Hoje eu vou ser criativo. Amanhã eu vou ser mais um pouquinho. Assim, cada dia você vai se superar. Cada dia você vai ser um pouco melhor do que você foi no dia anterior. Ok? Faça essa aposta consigo. A gente tende muito a querer cobrar dos outros, a querer falar, ah, não, porque se eu contratar a empresa, eu vou cobrar. Não, se cobre. Se cobre assim como você cobra um profissional que você bota para trabalhar ou para fazer qualquer coisa para você ou para a sua empresa. Então, se cobre e se liberte. Ponto 2 é o seguinte, seja curioso ou curiosa, sabe por quê? Porque a humanidade nunca trabalhou tanto a educação quanto esse momento atual. Pode ser que a gente ainda veja coisa muito melhor. Mas há pouco tempo atrás, custava muito caro ter esse tipo de informação que vocês estão tendo aqui agora. Custava muito caro ter uma graduação. Muito caro, às vezes, até ter um ensino básico. Hoje em dia, está todo mundo a um YouTube, a um Google de distância. Hoje tem um monte de Harvard University, bota lá cursos liberados gratuitamente para qualquer pessoa no mundo. Quando eu imaginei que eu poderia fazer um curso em Harvard? Quando? Nunca. Mas está lá. Entra lá agora. Tem um monte de outras universidades, um monte de outros cursos gratuitos, super bacanas, disponíveis. A gente mesmo aqui, quanto conteúdo super valioso a gente não disponibiliza aqui. Então, vamos ser curiosos e vamos trabalhar essa questão porque a gente, às vezes, menospreza a capacidade que a gente tem de alcançar uma solução por nós mesmos. Então, primeiro, se eu me desbloqueio e eu busco a solução, muito provavelmente eu vou me deparar com uma solução. Muito provavelmente eu vou, efetivamente, conseguir colocar em prática aquilo que eu idealizei. Só que aí eu posso ter um outro problema. Entendi. Tenho a solução, mas eu tentei fazer, Lucas, e ficou uma porcaria. Poxa, ninguém curtiu. Aquela ideia que eu tinha maravilhosa... A gente escuta isso direto. Eu tinha um post maravilhoso para botar... Deu três likes. Tudo bem, like não paga a conta, tá? No final da história, isso aí não é a métrica ego que vai fazer você pagar suas contas. Mas, só ser curioso não resolve. Sabe por quê? Como diz o nosso amigo, prêmio Nobel de Economia, responsável pelo livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, A nossa tomada de decisão é baseada na experiência pré-gressa. Ou seja, a gente primeiro acessa o que a gente já viu. Então, vamos tomar ciência que a gente tem que ter essas referências previamente. Para eu ter como acionar alguma coisa na minha mente, eu preciso ter ela primeiro lá. Então, tenha muitas referências. Namore o seu mercado. Namore as referências do marketing digital. Veja o que elas fazem. Salvem. Clique aí naquele bigodinho, ou naquela bandeirinha de São João, como vocês quiserem chamar, que tem embaixo do post e salvem referências de valor. Salvem conteúdos que façam com que você possa pensar em reproduzi-los no futuro à sua maneira. E aí eu vou fazer uma mensagem importante. Não é plágio. É a sua versão. É a sua versão da ideia. Ok? Não fiquem naquela, ah, mas eu não posso copiar. Não, o mundo é feito de revisões. Ok? Então, faça a sua revisão do tipo de conteúdo. Faça a sua própria vertente. E publique um conteúdo de valor. Vamos ver aqui a pergunta que eu estou sentindo que está com cheirinho de perguntas aqui. Minha mãe botou pessoas melhores do que ela do negócio dela. Conclusão. Eles conquistaram os clientes. Abriram um negócio em frente ao negócio dela e levaram todos os clientes dela. Será que é uma boa? Bruno? Adorei sua pergunta. Sabe por que eu adorei sua pergunta? Porque ela conta uma história. E as pessoas são ouvidas por histórias. De repente, isso vai fazer com que você tome uma decisão em outro momento. Provavelmente, a partir de agora, totalmente diferente. Certo? E a audiência que está vendo essa pergunta vai estar se perguntando. Puxa, caraca. É complicado isso, né? Certo. Então, imagine, Bruno, que a sua mãe tivesse contratado pessoas de baixo gabarito. Pessoas que não têm muito desempenho. Que são... Ela hoje estaria melhor? O que, de repente, pode acontecer, Bruno, né? A gente trabalhar, segundo o Shun Tzu, o Shun Tzu, né? Dependendo da pronúncia. No livro dele, A Arte da Guerra, a gente tem que antecipar os movimentos e não esperar que eles aconteçam. Então, o que, de repente... Quais foram as tomadas de decisão que a sua mãe tomou para fazer com que essa porteira fosse aberta? Para que essa oportunidade fosse permitida? Não é porque você se cercou de pessoas notáveis que você está livre de problema. Na verdade, você se aproximando de notáveis e não dando as oportunidades para eles fazerem parte cada vez mais do seu negócio, talvez aí sim você tenha problemas. Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu de errado ou de certo com a sua mãe. Na verdade, eu lamento a situação que, de repente, ela pode estar vivendo agora. Mas a verdade é que tudo acontece na nossa vida por um motivo e a gente vai ter que tomar uma decisão para resolução. E aí, cabe a você, a sua criatividade, a sua inventividade de dar o próximo passo de contratar novas pessoas, de ir mais a fundo na entrega, estudar melhor o seu cliente e fazer o que eles não fazem. Até porque hoje é o cara na sua porta que era o seu funcionário. Amanhã é outra pessoa. A concorrência sempre vai existir. Isso vai ser para sempre. A gente não pode contar com o Oceano Azul. As oportunidades estão lá. Problemas, como os patrões, os donos dos problemas estão contratando aqui hoje, por exemplo, a nossa audiência, a nossa atenção aqui. As pessoas vão contratar qualquer outro tipo de serviço a todo momento. Então, aproveite esse tipo de insight aqui para pensar nas soluções. Para focar em como rever os clientes perdidos. Como trabalhar a audiência para ter uma aproximação maior. Como criar uma conexão maior. Use os gatilhos aí que o Felipe trouxe. Use as ideias de tribo que a Gabi trouxe. Trabalhe a questão das vendas, como a Paula falou. A questão do conteúdo, como o Roger falou. Enfim, tudo aqui é munição que, de repente, eles não estão tendo acesso. Ok? Mas é uma pergunta super pertinente. E eu acho que as histórias engrandecem a gente mais do que elas são lamentações. Como o Roger gosta de citar. Se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou, Bruno. A vida é uma roda gigante, meu amigo. A gente está lá embaixo e a gente está lá em cima daqui a pouco. Então, vamos lá. Se eu tiver referências, eu vou tender a ter um acervo de possibilidades de ideias melhores. Ok? Então, se eu tenho mais referências, se eu tenho boas ideias, eu vou acabar executando. Ah, mas Lucas, poxa, o pessoal lá tem uma agência de 10 milhões de dólares por ano de orçamento. Como é que eu vou fazer um vídeo tão bom quanto dele? Você não vai fazer. Você não vai fazer. E ok. Você vai fazer a sua versão. A melhor versão que você puder. E, às vezes, sai até melhor o resultado. Ok? O número 4 está tipo uma forca. E aí, vocês devem estar perguntando o seguinte. Pô, por que tem assim? Por que está esse esquema aqui? Porque é um pouco controverso. As pessoas estão vendo, me critiquem e falem. Pô, Lucas, não concordo não. Mas tudo bem. Não tem problema. A gente não precisa concordar com tudo. Ok? A quarta... É essa aqui. Falhe. R. Se arrependa. Caraca, Lucas. Polêmico isso, hein? Poxa. Quer que eu erre? Qual é o seu problema? Se você falhou e você notou que falhou, é porque você já sabe que você precisa corrigir alguma coisa. O problema é quando a gente sequer sai da inércia. Quando sequer a gente se expõe por bloqueio, por não ser curioso, por não ter referência. Então, minha recomendação é se arrependa. Porque se você se arrependeu, é porque você publicou, é porque você testou, é porque você se desafiou. E se você falhou, é porque você agora sabe fazer uma versão melhor daquilo que você tentou. E aí você vai fazer de novo. E a ideia é você falhar e não conseguir. A ideia é você falhar até você conseguir. Porque, de fato, se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou. É que, de repente, a sua curva de desenvolvimento no meio digital está numa fase inicial. Você ainda não está maduro o suficiente. Poxa, Lucas, mas esse negócio demora. Demora? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente não tem que ir lá, levantar as portas, receber o cliente com um sorriso no rosto. Ok? A gente não tem que fazer isso? Não dá trabalho? E por que no marketing digital é diferente? Por que a gente sempre tenta interpretar que na internet é macete? Boa, Paula. Falhei, tá falhado. Não falho mais. Perfeito. Perfeito. Mas falhei. Não falho mais porque, em algum momento, eu tive a oportunidade de aprender a não fazer. Thomas Edison descobriu mil formas de não inventar a lâmpada. Mil formas, mil testes. Até que ele foi lá e fez a lâmpada, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui internet, luz, lâmpada, iluminação. Porque alguém testou mil vezes uma possibilidade e deu errado. Mil possibilidades, aliás. Até acontecer. Então, não é... Até vou pegar de volta o gancho do Bruno. Não é porque houve esse problema que houve a derroca lá da empresa, da mãe dele. Pelo contrário. Esse é o momento 2.0. É o momento em que ela tem que ressurgir, que ela tem que se reinventar e que ela tem que correr atrás para reativar os clientes dela, criar conexões e até o próximo passo. Então, Bruno, a minha sugestão para você, ela não é a mais fácil. Ela é trabalhosa. Assim como tudo na vida. Assim como ser criativo. Não é fácil. Não tem atalho. Você precisa se entregar a esse desafio. Se você não se entregar, você simplesmente vai ficar tentando recorrer a fórmulas de sucesso enganosas. Então, o nosso amigo Grossi aí gosta bastante de trazer à tona. A respeito de promessas de uma semana, de um mês. quando, na verdade, o resultado está na nossa transformação, está no nosso dia a dia, está na nossa evolução e está em começar não acertando. Então, a gente vai ficar tentando recorrer a fórmula. E aí, eu vou ficar tentando recorrer a fórmula.